Oi gente, o vídeo de hoje eu tô iniciando assim com a cara limpa, porque eu vou fazer uma maquiagem junto com vocês e essa maquiagem vai ser bem legal porque a gente vai testar os produtos aqui, que são os produtos que eu mostrei nos recebidos de maquiagem são do site Beauty Joint, que é um site gringo né, que tem só maquiagem gringas, então assim, são maquiagens que eu nunca usei antes umas parecem ser muito boas, então eu estou muito curiosa pra ver no que que vai dar então se você gosta de vídeo de maquiagem, já clica muito aqui em gostei, se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos desse ano todo dia e é isso gente, vou tentar fazer uma maquiagem assim bem, sabe, bem assim, pra aproveitar bastante os produtos que estão aqui então, vamos começar a primeira coisa que eu vou começar fazendo é corrigir as sobrancelhas eu vou usar esse trio aqui, dessa marca Absolute ele já vem com os pincelzinhos, mas eu vou usar esse aqui ó, da marca Creations que também veio um kit deles aí vou começar usando essa pastinha e vou começar por esse tom mais claro pronto, corrigi aqui as sobrancelhas e assim gente, tá aprovado, gostei é que assim, sombra pra sobrancelha não tem muito segredo, sabe se for um tom que der certo, pra minha sobrancelha, pra mim já foi e tendo um bom pincel também que seja firme, pra mim tá ótimo e eu vou começar essa maquiagem pelos olhos porque como eu quero carregar um pouquinho mais no olho se eu começar pela pele, eu sinto que vai dar um ruim aí então vou começar primeiro pelo olho vou pegar este corretivo, também dessa marca Absolute e esse é a cor Light ele é assim ó vou usar ele como uma base de sombras vou aplicando em toda a minha pálpebra gente, gostei eu senti que ele espalhou super bem, sabe eu tava com medo dele ficar muito pastoso e virar uma meleca assim mas ele espalhou super bem, gostei resolvi usar um pincel, porque minha unha tá meio grande aí fica difícil de pegar com os dedos vou pegar agora essa paleta maravilhosa ela é assim opa, eu mostrei no vídeo de recebidos sabe quando você fica assim, hum, o que eu vou usar? vou usar aqui, vou pegar esse tom de rosa pra fazer um fundo mais rosado no meu esfumado e vou usar este pincel aqui muito fofo também da Beauty Creations muito rico, muito fofo assim, ele é literalmente muito fofo ele é bem macio assim, sabe muito bom de esfumar e a sombra super pigmentada, gostei e aí você pensa legal, Ana, você vai fazer uma make rosa não, não é essa a ideia eu só quero deixar um fundo meio rosado vou pegar gente, tem tanto tom lindo vou pegar esse tom aqui agora gente, muito pigmentada essa sombra caraca, fica até difícil de esfumar agora sim eu vou vir com o marrom vou pegar esse tom aqui depois se precisar eu pego um mais escuro ou um outro mas a ideia é fazer um esfumado marrom com esse degradê pro rosa e aí agora vocês podem ver que eu tô usando dois pincéis um eu apliquei o marrom e o outro ainda sujo com a sombra rosa meio avermelhada eu vou espalhando agora vou pegar essa paleta maravilhosa da Root gente, ela parece um livro tcharam aí vou usar, deixa eu ver é porque na verdade eu vou usar esse glitter mas eu quero usar uma sombra embaixo pra fazer uma base vou usar essa daqui, ó caraca, ela é tão linda e tão pigmentada que só ela já ficaria linda gente, sombra aplicada e ela é muito linda essa sombra agora eu vou aplicar o glitter resta-me saber como eu vou aplicar esse negócio tudo bem, tudo bem é esse glitter aqui da marca Bia e ele é tipo uns floquinhos, olhem então assim, eu não sei como que eu vou colar esse negócio aqui tô meio confusa vou pegar cola de cílios será que isso vai dar certo? tô com medo de fazer tudo errado mas eu acho que com cola de cílios dá porque ele é muito grosso e não sei o que eu faço vou passar um pouquinho de cola aqui na ponta do pincel e aí eu vou pegar aqui o glitter e vou colando aqui e o legal é que ele não é só um glitter ele tem uma sombra também então eu acho que talvez nem precisava ter passado uma sombra por baixo mas é isso aí, a gente tá testando hoje é pra isso é pra aprender como que usa esses produtos aqui é brilho que você quer? temos muito por aqui ai gente, gostei ficou meio durinho assim, parece mas eu gostei porque fixou bastante assim, sabe? o glitter não vai ficar muito solto então isso é bom vou fazer o mesmo processo no outro olho agora eu vou pegar este delineador é da marca Jordana a prova d'água e tal ele tem a ponta bem fininha só que ele tem uns glitterzinhos prata no meio dele eu acho que não vai dar pra ver muito eu comprei sem ver, viu gente? que tinha isso mas eu acho que vai dar pra usar de boa gente, tá meio difícil avaliar esse delineador porque como tem um glitter aqui é sempre mais difícil passar delineador com glitter porque o glitter fica meio que enfiando no meio do delineador e vira aquele negócio todo mas parece que ele é bom assim a ponta é meio molenga dificulta um pouquinho mas se você for fazer um delineado bem fininho assim acho que dá certo como vocês podem ver esse ficou grosso e esse ficou lindo, perfeito mas esse aqui ficou... mas eu vou corrigir ele aqui e afinar quando eu for preparar a pele tá bom? pra tudo a gente dá um jeito vou pegar aqui esse corretivo da Clean Color que ele tem cara de ter uma cobertura boa e vou usar ele aqui já pra corrigir depois eu retoco direitinho na hora de fazer a pele uau, gente! cobertura show! olha, tampou tudo sem fazer muito esforço achei top vou fazer isso aqui do outro lado pra já limpar essa sombra que ficou aqui gente, a cobertura dele é muito boa e ele rende muito tipo assim, eu peguei um pouquinho passei aqui nossa, esse corretivo é top já tô assim gostando olha isso, gente, sério olha só a maquiagem já virou outra isso porque a gente nem fez a pele ó, gente aprovadíssimo assim, não sei se pras olheiras ele vai craquelar muito mas tipo, cobertura dele já achei muito massa próximo passo é cílios postiços chegou esse momento vou usar esses aqui dessa marca Ardell Professional esse é o Mega Volume acho que ele é o número 250 achei ele muito bonito muito bonito mesmo ele é um pouquinho menorzinho assim no início, bem volumosão bem grandão no final acho isso bem bonito a cola, eu vou usar essa minha aqui mesmo da Duo melhor cola que eu já usei em toda a minha vida ela é muito boa porque eu não pedi cola lá nesse site eu esqueci uma coisa eu esqueci pinça é difícil colar cílios sem pinça? demais demais mas vai dar certo cílios colados deu tudo certo, gente assim, apesar de não estar com a pinça foi meio difícil de encaixar mas deu tudo certo amei o modelo dos cílios achei bem bonito agora eu vou aplicar máscara de cílios pra unir os cílios postiços com os naturais vou usar essa daqui Wonder Lash achei a embalagem dela muito linda tem um cheiro estranho cheiro de máscara o olho tá quase pronto depois eu quero fazer uns negocinho aqui embaixo mas agora eu vou partir pra pele depois eu vou fazendo os toques finais aqui nos olhos gente, para tudo tava aí eu, como vocês podem ver começando a fazer a pele e o áudio cadê o áudio? o áudio sumiu não sei o que aconteceu com o áudio mas como vocês podem ver aí eu estava aplicando este primer em óleo eu achei ele muito bom eu até comentei aí que eu achei o cheiro dele muito gostoso tem cheiro de voz sabe? um cheirinho bem gostoso e ele rende bastante assim, tanto que eu até custei espalhar tive que tirar um pouco do excesso com papel porque eu percebi que ele rende bastante talvez eu tenha empolgado também tenha aplicado muito e depois do primer eu comecei a aplicar a base eu estava em dúvida de qual das bases aplicar entre essa da LF e essa da Wet n Wild eu optei por essa Wet n Wild porque ela promete ser uma base muito boa pra foto pra vídeo e tal pelo que eu entendi parece que ela não deixa estourar quando bate o flash e tal então eu comecei a aplicar ela e como vocês viram eu gostei muito da cobertura dela achei a cobertura muito boa e agora eu vou terminar de aplicar aqui com vocês já que o áudio voltou gente, o meu rosto ficou bem oleoso assim mas eu acho que é por causa do primer e meu rosto tá muito branco e eu acho que eu escolhi o tom errado da base mas não vou me desesperar depois eu vou corrigir ou então ela pode oxidar na minha pele e escurecer às vezes isso acontece vou aguardar aqui o próximo passo é o corretivo eu vou usar esse corretivo que eu apliquei aqui pra gente ver se ele é realmente bom pra cobrir as olheiras vamos ver se ele não vai craquelar vou espalhar usando este pincel gente, tô amando esses pincéis, viu? vou espalhar usando esse aqui ó, o corretivo é aquele negócio que eu falei pra vocês a cobertura dele é muito boa olha isso agora eu vou vir com este pó HD da Absolute eu tava muito ansiosa pra testar esse pó ele é um pó iluminador assim muito bom pra região das olheiras porque ele é um pó banana ele tem esse tom meio amarelado que fica muito bom pra usar nas olheiras vou pegar esse pincel aqui que eu acho que vai encaixar aqui direitinho parece que gostei gente, eu não sei explicar ele é um pó fino mas ao mesmo tempo ele tem uma cobertura muito alta o que é difícil porque às vezes se o pó é fino ele não cobre muita coisa mas eu achei que aqui cobriu bastante não tem cheiro tá? tá? eu fico cheirando mas a maioria das coisas não tem cheiro amei esse pó no restante do rosto vou usar esse HD Right Definition esse é o da Clean Color ele é um pó HD né? um pó translúcido mas ele não é totalmente branco ele tem um tom meio rosado eu gosto disso porque às vezes o branco fica meio assim, né? às vezes corre o risco de bater um flash no seu rosto ficar parecendo que passou farinha de trigo na cara não sei vocês, gente mas eu achei que, tipo assim o rosto tá meio claro vou corrigir com contorno mas eu achei que ficou até de boa tipo, vai dar pra usar essa base sim sem problema só corrigir mesmo na hora de fazer o contorno eu acho que tá de boa porque ela não ficou muito mais clara do que eu costumo fazer iluminação no rosto, né? tipo, iluminação nas olheiras e tal então, quando é assim dá pra corrigir com contorno difícil é quando fica, tipo, um tom muito claro um tom que você nem usa pra iluminar as olheiras, sabe? com o tom até ok então, falando nisso falando em contorno eu percebi que eu não peguei nada específico pra contorno mas como tem muita sombra aqui vou pegar esse tom de sombra aqui dessa paleta que é um marronzinho e vou usar ele pra fazer o contorno agora vou pegar esse tom aqui pra dar um arremate aqui no contorno pra usar ele um pouco de blush também porque esse pó que eu usei pro contorno ele é bem frio então eu quero esse tom mais quente agora eu vou aplicar um tom de marrom meio avermelhado aqui embaixo agora eu vou fazer uma coisa que eu nem ia fazer mas que eu acho que vai combinar com a maquiagem que combina muito com coisa dourada assim que é aplicar um lápis preto na linha d'água eu vou usar esse lápis cajal da Kiko Milano ele não é lá do site na verdade eu não sei se vende Kiko Milano lá no site é bom vocês conferirem mas é porque eu já tinha ele eu não tinha pedido nada de lápis no site então eu vou usar ele uau gostei nossa gente eu não lembro nem qual foi a última vez que eu fiz uma maquiagem mais forte assim tipo usando lápis preto sabe mas tô gostando agora eu vou fazer uma coisa que eu acho que vai dar um toque bem bonito vou pegar esse pigmento aqui da La Splash ele chama acho que Diamond Dust a embalagem dele é bem bonitinha deixa eu mostrar a cor dele pra vocês entenderem melhor assim ó ele é bem fininho e bem brilhoso e eu vou pegar esse spray fixador da Clean Color vou aplicar no pincel e aí eu vou sujar o pincel de sombra e iluminar aqui o cantinho gente que sombra maravilhosa que chunk deu esse negócio agora chegou a melhor vou usar essa paletinha aqui ó da BH Cosmetics ela é toda de iluminador olhem que coisa mais linda muito bonita vou usar não sei nem qual tom que eu uso vou usar esse aqui nossa que lindo gente eu amei o iluminador muito pigmentado não precisei nem borrifar a aguinha nem nada e olhem só como ficou vou pegar ele também pra iluminar abaixo da sobrancelha e vou dar uma retocada na minha sobrancelha porque depois de tanto mexer aqui nessa maquiagem toda a sobrancelha acabou dando umas falhadinhas aqui mas coisa pouca agora é a hora do batom eu tenho aqui um batom da Rude que foi o único que eu pedi no site é porque assim eu já tenho tanto batom que eu quis escolher um mesmo pra eu poder testar e tal mas é porque não tinha uma cor específica assim que eu queria mas eu pedi esse negocinho aqui ó que chama Liptar eu falo assim porque eu tô lendo assim então pra mim é Liptar e aí eu acho que ele é tipo um gloss que dá uma corzinha na boca vou ui ele sai de uma vez deixa eu ver como hum ele tem um cheiro diferente nossa gente ele peraí que ele é muito colorido talvez eu tenha aplicado muito gente assim ele saiu de uma vez mas ele é aquele negócio é porque eu achei também que ele não era tão pigmentado mas ele é tipo mega pigmentado então é assim se você quer um efeito mais natural pinga uma gotinha só nos lábios e dá aquela esparada rápida que agora ficou um batom laranja que ficou nada a ver com essa maquiagem só pra dar uma finalizada vou pegar isso aqui vou esfumar mais ainda aqui embaixo é pra dar um acabamento entendeu? não ficar um negócio assim do nada e agora pra finalizar mesmo eu vou aplicar este produto aqui que é o Photofocus Matte Finish que é um spray aquelas aguinhas fixadoras, sabe? que diz que dá um efeito mais bonito aí na foto eu acho que ele ajuda a uniformizar mais os produtos e tal pra dar um efeito mais bonito na pele e está pronta a nossa maquiagem gente, me contem aqui o que vocês acharam eu sinceramente gostei muito gostei muito de testar esses produtos acho que a maioria aqui está aprovado vamos ver de acordo com o tempo como que eles vão reagir por aqui mas comentem aqui e me contem o que vocês acharam então é isso se você quiser que eu faça mais vídeos de make porque tem muito mais produto aqui pra eu testar se vocês fizerem uma make mais simples, né? que essa foi bem par se vocês quiserem uma make mais simples mais dia a dia me contem aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá bom? então é isso amei muito gravar essa maquiagem pra vocês até amanhã e tchau!